Tato Rockfest.com, Magazine, em breve uma revista aqui com os ícones do metal, do trash, né? E como é que surgiu essa ideia, cara, de discotecar e fazer esse lance, um lance totalmente diferente do que era a Sepultura, essa coisa toda. Na verdade, começou quando eu ainda tava na banda, um lance, e eu e uma Laima, né? A gente começou a discotecar junto, meio que de zoeira até no início, assim, mas a gente sentiu que era uma coisa bem legal de se fazer, de estar trocando ideia sobre músicas, porque várias coisas, e aí, com a minha saída da banda, isso ainda ficou cada vez mais forte, assim, hoje em dia o Winx Hell tava mais franca do meu tempo do que na minha época do Sepultura, então, meio que por acidente acabou virando uma coisa bem, assim, maior do que a gente imaginava. Mas assim, esse lance de discotecar e tal, já veio de São Paulo, passou por muita cidade, o que você vê quando o pessoal vê o ícone Cavaleira, que era aquele ícone, assim, do metal brasileiro, do Freixo Metro, que foi uma banda que fez sucesso, primeiro, e lá fora, depois, fazer aqui dentro, é um lance que enrola de acontecer, como é que você vê, assim, os fãs do Sepultura, vê você tocando e descontecando, uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente contrária do metal? Pois é, eu acho que quando a gente começou o Sepultura em 1984, era uma coisa que ninguém fazia, assim, totalmente nadando contra a maré. O que eu faço hoje, eu comparo muito com aquele início do Sepultura, eu achei que depois de vários anos, a gente tava meio que se repetindo, fazendo a mesma coisa, e eu tinha uma vontade muito grande de mudar, e é que com esse projeto nosso eu tenho a chance de tá mudando, tá fazendo coisa nova, coisa que eu acho interessante, que eu curto de tá fazendo, que é essa parte da discotecagem, que é até um certo ponto mais difícil ainda do que tocar, porque uma banda, você já tem um público fiel, o cara vai lá ver, você vai fazer músicas, e pra discotecagem é uma coisa meio de surpreender quem tá ali pra te ver, você vai tocar várias coisas diferentes, então tem um desafio muito maior, vamos dizer assim, um desafio é uma coisa que eu sempre curti como músico, como pessoa, pra mim, sabe, dá mais junto pra lá, a gente pra começar do zero, o caralho, assim, ter essa, essa atitude de virar e falar de não, por isso, a gente não vai começar do nada, e criar uma coisa do nosso. E nos estilos, por exemplo, tem o Trens, tem o B, se tem, se tem uma gama de estilos, de um B, sério, assim, o que que você mistura na sua discotecagem pra ser, assim, diferenciada de outros, de dentro da gente, na verdade, a gente mistura bastante, assim, lógico que o nosso estilo tem bastante na pegada do que a gente traz de antes, de rock, de metal, de várias coisas, misturada com beats eletrônicos, assim, mas é até difícil falar qual o estilo de música que a gente toca hoje, assim, não tem um rótulo certo ainda, e é uma coisa que eu acho que é até legal, assim, de não ter, e eu acho que no futuro, talvez, alguém ache um rótulo e comece a chamar esse estilo que a gente toca aqui hoje. Pega muito anos 80, 90, o rock, metal, uma mistura assim que você não tem como definir esse estilo que é a sua discotecagem, não dá, não dá, assim, tem elementos de vários, de várias gamas, vários estilos de som, isso aí eu acho que é uma coisa que é complicado, assim, eu lembro também da época que a gente começou a tocar com o Sepultura também, a gente sentia muito isso, tinha uma galera que achava que era meio punk que a gente tocava, e outra galera achava que era muito Thresh Metal, aí outra achava que era Thresh Metal, e aí Black tinha uma coisa que a gente falava, e não, já não sei mais o que que era, já tem a gente que tá fazendo aqui, e o Mixel também tem essa pegada, assim, difícil de popular. Como é que é estar sendo Luís de Itágua e novamente, diferente, sem o Sepultura, como é que você vê os prãs, o pessoal te encontra, e comenta, e está indo indo novamente, sem sua cultura, discotecante, na verdade a gente teve aqui uma outra vez, estamos aqui descontentando já, então vai ser nossa segunda vez, descontentando, e com o Sepultura várias vezes, então pra gente é super legal pra que volta aqui. E o Cavaleiro, ele já foi considerado o maior Patrícia do Mundo, pela nossa ligueja, o outro filme, uma porrada de revista. O lance de Cavalo, Sepultura, aquela coisa assim, acabou, tem chance de voltar, o que aconteceu? Aconteceu, volta, volta, então aquela banda, aquela banda, a banda assim, dos anos noventa, por assim, não dizer assim, foi a banda assim, do, no final dos anos oitenta, dos noventa, que foi a banda que estourou, Parlais, que eu sei, não sei, na verdade, a minha saída foi uma coisa que eu já não sentia mais o que eu queria dentro da banda, assim, então é difícil eu comentar hoje, se a banda acabou, se a banda continua, eu tô em outra, outra história, fazendo uma outra história, aquilo pra mim, como eu já falei várias vezes, já faz parte do passado meu, que eu não tento de forma alguma apagar isso, muito presente na minha história e vai ser pra sempre, então é uma coisa, mas também é o mesmo tempo que eu não posso ficar vivendo disso pra sempre, eu poderia muito bem ficar empurrando tua barriga e fazendo uma... É mais ou menos pessoal, vamos dizer, total, totalmente pessoal, eu acho que, eu tô bem feliz com que eu tô com a banda dele, e tem rumores, internets, orcutes, internets da vida, que, com o Igor Cavaleira e o Max, tem um projeto, assim, bem cru, de ar de cor, alguma coisa assim, isso é o ato, isso procede, o nosso projeto vai ser de produzir a banda com nossos filhos, e aí